Muito bem, voltamos com o programa Mulher e a gente não para de conversar aqui, a gente fica todo intervalo conversando porque realmente tem muitos assuntos e surgiu aqui agora né doutora, a questão é, mas a gente já viveu em outros momentos, né, outras, na verdade nunca vivemos uma pandemia como estamos vivendo agora, né, a gente vê aí muita gente realmente falando, ah, mas a gente passou aí, teve a gripe suína, a gente tem a dengue aí que é tão presente, o pessoal tá tão preocupado com o coronavírus, é porque realmente é diferente. Está em todos os continentes, né, o coronavírus está no, então assim, não tem como, a gente não viveu, a nossa geração não passou por isso, a gente, é normal a gente tá assustado, é normal, eu acredito que a gente, né, tá nessa ansiedade, né, nada patológico, mas assim, porque a gente não viveu isso, é uma coisa que é diferente, a gente, a gente não sabe como vai se comportar o vírus agora aqui no hemisfério sul, a gente não sabe como que vai ser o covid junto com os outros vírus, já com H1N1, já com bronquiolite nas crianças, a gente fica muito preocupado com as crianças que na época do inverno já tem as afecções respiratórias, então como que isso vai... E a dengue ainda também pra gente. E tem a dengue junto, então assim, lá eles viveram o covid quase que isoladamente, agora nós aqui, não, nós somos um país que nós temos várias doenças que acontecem juntas, né, e assim, a gente fica realmente preocupado, e muito preocupado como, porque no inverno, os nossos prontos-socorros, principalmente infantil, já é lotado, agora tudo bem, ah, mas o covid não vai muito em criança, ah, a gente não tem visto, ele não tem, tudo bem, na China foi assim, na Itália, será que ele vai ter o mesmo comportamento aqui no nosso país, e mesmo que ele não tenha, a gente tem outras doenças acontecendo, então assim, é uma experiência diferente de tudo que a gente já viveu até hoje. E é natural a gente ficar preocupado, ficar mais ansioso, é natural quem já tem algum tipo de psicopatologia, tem um agravamento, então por isso que é importante a gente pensar no que a gente está vivendo agora, respirar fundo, olhar igual a doutora estava falando, outros dados, perspectivamente, por exemplo, se não tivéssemos a internet, talvez a gente não teria contato com os nossos familiares, não teríamos informações. Exatamente, imagina se não tivéssemos a internet, a gente não iria saber como que isso se difundiu tão rapidamente, a gente não iria ter oportunidade de a gente estar fazendo diferente. Exatamente. Então, toda a gente tem que tentar ver uma perspectiva positiva, e assim, imagina assim, as pessoas falam assim, Ana, eu vou ficar sem pagar minhas contas, todo mundo vai ficar assim, né, vai acontecer um caos na vida de todo mundo, né, E a gente vai passar, porque as pessoas vão começar a entender que está todo mundo na mesma situação dentro das suas proporções, e aí a gente começa também a trabalhar a solidariedade, trabalhar a empatia, o olhar com o outro, né, todo esse processo que a gente pode aproveitar, aspas, do Covid para poder colocar em prática alguns conceitos tão importantes sociais. Acho que nunca se falou tanto em empatia, né, como a gente tem falado agora, a doutora já falou aqui no começo, que é realmente, é todo mundo está no mesmo barco ali, todo mundo, um depende do outro, não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar em mim, no meu vizinho, no meu colega de trabalho, enfim, todo mundo, todo mundo está vivendo no mesmo momento. Exatamente. Está todo mundo realmente, literalmente, no mesmo barco. E a gente poder se ouvir, né, se conversar, se acolher, principalmente as crianças, né, tem algumas cartilhas do coronavírus mesmo para a criança, na linguagem da criança, né. Que ensina a brincar, eu vi alguma coisa assim, que ensina as famílias, você vai ter que ficar em quarentena, ótimo, então vou ensinar a brincar. Então, assim, brincadeira de West Top, poxa, na minha época eu brincava tanto, as crianças hoje não sabem, então, assim, ensinando as pessoas a conviver. A conviver com a crise, a conviver no caos, nós precisamos, nós sabemos muito bem conviver quando está tudo bem, né, quando a gente tem dinheiro no bolso, a gente sabe ser feliz. Agora, a gente precisa desenvolver estratégias para as crises, porque na crise a gente cresce, né, doutora, como a gente estava falando, a gente aprende, a gente cresce, a gente coloca conceitos em prática, não é fácil, mas a gente pode aproveitar essa oportunidade, né. Nós falamos aí da questão da internet, né, e falando de negócios ainda, de empresas, a gente tem visto muito os empresários se adaptando aí, realmente fazendo delivery, se adaptando com e-commerce, né, o pessoal procurando alternativas de continuar vendendo, oferecendo seus produtos aí de outras maneiras, que a pessoa não tem que ir até a loja física. Então, realmente a gente está vendo aí uma evolução, né, muito grande em todos os setores. E a criatividade, eu acho que hoje, para a parte do empresariado, mesmo o individual ou o micro, o pequeno empresário, ela precisa vir à tona, ele precisa ter essa sensibilidade. E ontem mesmo estava havendo dois casos, que ela acabou de montar com grande sucesso, festinha de criança, né, já tinham tantas vendidas, e aí começaram a chegar o cancelamento, para poder não fazer. O que ela rapidamente fez? Ao invés de você cancelar, você não quer ficar com o crédito, para a hora que acabar essa crise, eu te propicio essa festinha que você deixou de ter para o seu filho, né, então ela não está precisando devolver o dinheiro. Então, são maneiras, né, eu pego o próprio banco, o banco, quando, os bancos de uma maneira geral, o banco central disse que tabelou o juro do cheque especial. Então, o banco, quem tinha cheque especial até 500 reais, tudo bem, acima de 500 reais, os bancos poderiam cobrar uma taxa de permanência dos seus correntistas. A hora que os bancos sentiram que quem tivesse isso e fosse querer cobrar isso, os clientes iam sair e iam para bancos que não iam pagar. Então, já há unanimidade. E a mesma coisa é com a questão da saúde, né, a gente precisa ir devagar. Vou ficar devendo? Vou ficar devendo. Mas os bancos já estão sabendo da crise e já disseram que não vão cobrar juros daquilo que eu deixei de pagar. Então, nós estamos sujeitos a todo esse tipo. Então, a própria economia, ela vai se adequar às necessidades que nós vamos passar a viver daqui para frente. Agora, por quanto tempo, não sabemos. É, quem não se adapta, né, não fala, né, que quem se adapta é que, na verdade, que sobrevive. A criatividade está na adaptação, né? Todos nós temos essa possibilidade, né, de pensar como que a gente pode fazer e a gente desenvolve algumas estratégias. Por isso que a gente não pode, e é legal a gente pensar sobre isso, entrar numa situação de pavor, de terror. Não, é uma situação crítica, nós vamos chorar. Eu fiquei preocupada. Nossa, eu fiquei angustiada. Fiquei. Pode ser que perdemos noites de sono. Tudo bem. É uma situação que ela contempla todas essas alterações. Mas aí a gente respira, pensa. Todos nós estamos assim. Então, o que eu posso fazer nesse momento? Mas, sabe, eu acho assim, a gente não pode ter pavor, realmente. A gente, né, tem que respirar, né? Inspira, respira, não pira. Exatamente. Mas a gente tem que seguir as orientações do Estado. Com certeza. Não é à toa que o Estado, o Ministério da Saúde, está todo mundo se mobilizando. Para quê? Para que a gente tenha o mínimo de prejuízo, principalmente de vidas. Então, está todo mundo se mobilizando para isso. Então, assim, eu peço realmente, encarecidamente, que a população tenha atenção nas orientações que o Ministério da Saúde passa, que a Secretaria Estadual de São Paulo passa, porque são orientações, realmente, para preservar a vida. Preservar a vida. Agora, a gente, a gente, às vezes, fala assim, a gente está em guerra. É, é, certa forma. Não deixa de ser, né, doutora? Certa forma, é, uma guerra contra um coronavírus que a gente não sabe a forma como ele vai se comportar de fato. A gente acredita que pode ser assim, mas pode ser diferente. A gente tem que estar preparado para isso. Existem pessoas estudando isso. Podem ser falhas, podem, pode ter falha. Tanto que a gente está atualizando todos os dias. Todos os dias mudam os boletins. Antes a quarentena era 14, agora 10 dias. Pode ser que daqui a pouco a gente deixe para 7. Não sei. Então, sempre está sendo mudado, atualizado. E a gente tem que ficar atento a essas informações, que elas vão mudando dia a dia, para realmente a gente preservar aquilo que a gente tem de mais valioso. E sabe o que eu acho que é interessante a gente ressaltar? O que a gente pode fazer está disponível para todos nós, que é lavar as mãos, lavar as mãos, com o seu sabonete até em casa, e ficar em casa, em isolamento. É isso. É isso. Todo mundo tem condições, ou a maioria das pessoas tem condições de fazer, tem condições de colocar em prática. Nós temos um gráfico, na verdade, dos casos suspeitos aqui na cidade de Marília. O primeiro caso suspeito foi registrado na última sexta-feira. Hoje é quarta. E hoje o último boletim atualizado que a gente tem são de 20 casos suspeitos. Vou pedir para o pessoal colocar na tela. Por quê? Isso também muda muito rápido, né, doutora? Muda muito rápido. E por isso a importância mesmo de ficar em casa, ficar no isolamento e se proteger e proteger a vida das pessoas que você gosta, que você ama, seus avós. Enfim, é isso mesmo. E até o meu vizinho, né? Vamos pensar. Exatamente. É uma época de eu pensar em todo mundo, né? Não só nos nossos entes queridos, né? E assim, aproveitem, vocês que podem ficar em casa, né? Que têm essa possibilidade de ficarem em casa. Porque nós, profissionais da saúde, todos nós, profissionais da saúde, amamos o que fazemos. Fazemos com amor, com carinho. Mas nós estamos deixando nossa família em casa, nossos entes queridos. Estamos indo para o fronte, né? Para a frente de batalha ali para atender quem está precisando. Então, assim, outra coisa muito importante, não procura o sistema de saúde, se não for uma coisa realmente urgente. Não é só em relação a corona, em relação a tudo, né? Então, assim, vamos ter muita cautela. Porque no hospital, na unidade de saúde, UPA, PA, independente de qualquer equipamento de saúde, só vá se você realmente precisar. Porque senão você vai estar sobrecarregando o sistema, você pode estar correndo risco de ser infectado. Se você não tinha o corona e foi lá por conta de uma lombalgia que poderia ficar em casa, a hora que você vai lá, você acaba levando o corona, leva para a sua família, espalha mais, porque a transmissibilidade é enorme. A mortalidade não é tão alta. Tudo bem que a mortalidade não seja tão alta. A gente ainda não sabe os números exatos aqui no país. Mas, como a transmissibilidade é muito alta, a mortalidade vai acabar sendo alta, mesmo que seja que foi de 2% na China, mas na Itália já chega a 7%. Imagina se transmitir para toda a população aqui e ter uma mortalidade de 7%. É muita gente. É muita gente. Então, assim... A metade da nossa população são 100 milhões de pessoas contaminadas. O que isso vai ocasionar? Não tem quem consiga atender a tudo isso. Todo mundo, exatamente. Gente, que delícia de bate-papo. Infelizmente, o nosso tempo se foi mais uma vez, mas a gente poderia ficar aqui conversando por horas e horas. Mas já quero agradecer a disposição de vocês estar aqui com a gente, estar aqui passando informação, o pessoal que está nos acompanhando em casa. Então, muito obrigada pela presença. Obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Muito bom poder bater um papo com esse time de profissionais. E posso só dar um recadinho? Claro, por favor, doutora. Pessoal, a gente tem interrompido as visitas no hospital, os atendimentos no ambulatório, justamente para não ficar aglomeração. Nós vamos remarcar todos os ambulatórios, as consultas que, eventualmente, não estamos cancelando todas, mas as que a gente cancelar, eventualmente, nós vamos remarcar, é só para evitar aglomeração. Então, assim, mesmo você que tem um paciente, tem um conhecido internado, evite de estar indo nesse momento no hospital fazer visita, tá bom? Então, assim, realmente tivemos que suspender para a gente poder cuidar de todo mundo. Paciência, empatia e isolamento. Isso mesmo. E lavar as mãos. E lavar as mãos. Muito obrigada, gente, mais uma vez. E, claro, a gente está falando aqui de preocupação, preocupação com a higiene. E tem recadinho direto lá da Planet Limp. Porque a Planet Limp, além de fornecer a limpeza para a sua casa, eles trabalham também com uma linha de produtos profissionais, que são eficientes para a limpeza e para a desinfecção do seu ambiente. Então, vamos conferir um bate-papo que eu tive com a Mayra, lá da Planet Limp. Bom, e nós estamos falando de coronavírus. Não tem como fugir do assunto. E hoje eu estou recebendo aqui a Mayra, que é da Planet Limp, para falar um pouquinho sobre como tem sido, como que a Planet tem se adaptado a essa onda, a essa pandemia do coronavírus. E também falar o que a Planet oferece para você que quer se cuidar, que quer proteger a sua casa, quer deixar a sua casa limpa e livre dos vírus. Mayra, seja bem-vinda. É um prazer te receber aqui no programa Mulher. Conta um pouquinho para a gente o que vocês têm feito lá na Planet para se adequar a esse momento que o mundo inteiro vive. Legal. Obrigada pela oportunidade novamente. A gente tem feito muitas coisas, na verdade. A metodologia nossa de trabalho já é muito voltada para a saúde. Ela já é totalmente voltada para trazer saúde às pessoas. Então, como eu sempre te falo, que o nosso material é bactericida, é virulicida. Então, ele realmente é efetivo para matar vírus e bactérias. Então, isso a gente já trabalha nessa linha há muitos anos. O que reforça numa questão dessa com a epidemia, obviamente, o que a gente reforçou no treinamento com as profissionais, como elas devem limpar melhor as superfícies, porque assim, a gente deu uma estudada no vírus e o que acontece? Ele demora uma quantidade de tempo. Ele sobrevive em várias superfícies um determinado tempo. Então, por exemplo, nos cromados, que é uma saneta com rimão, ele sobrevive até dois dias. Então, é muito tempo, entendeu? Então, a higienização realmente tem que ser adequada, tem que ser bem feita. E essas informações, que é uma novidade, claro, que a gente tem trazido para as colaboradoras, até para que elas se adequem aos clientes e façam a higienização correta. E também, os treinamentos lá, né, são constantes, já eram antes de toda essa onda, mas agora mais efetivo, né, nesse momento. Então, a faxineira lá, ela vai até a casa de um cliente, então ela recebe também todas as orientações durante esse trajeto, né, da limpeza ali das mãos, para evitar realmente essa contaminação. Uma das coisas que a gente adotou, né, já foi essa questão do álcool gel para cada colaborador, né, para que quando ela chegue na casa do cliente, ela já faça a sua higienização. Nossas funcionárias, elas vão para o cliente com EPI, então vão de bota, luva, uniformizada, e agora com o uso do álcool gel para fazer a sua própria higienização. Então, recebendo muito mais efetivamente orientações, né, de como até lidar na sua casa, na casa delas, no dia a dia, nós estamos fazendo um trabalho bastante forte e bem voltado mesmo para a epidemia e para garantir a saúde dos nossos clientes também. E falando, Maíra, mais uma vez dos produtos, né, que você já comercializava os produtos ali na Planet também, e agora quem realmente está preocupado, que quer deixar aí a sua casa livre realmente, né, dos vírus, bactérias, sabe que lá na Planet encontra essa linha de produtos que realmente dão essa segurança. Sim, sim. Isso a gente já tem há muitos anos, né, essa linha de produtos que, primeiro que não agride o meio ambiente, depois ele é uma linha profissional que realmente mata as bactérias. O que é importante durante uma epidemia é que isso, a gente gostaria que ficasse até para as pessoas, né, que esse tipo de produto de limpeza não é só para um momento como este, né, que isso deveria ser feito sempre, porque eu sempre brinco, até, brinco não, sempre falo nos treinamentos até para minhas funcionárias, às vezes você limpa lá com sabão em pó, aí sua casa está impecável, mas aí seu filho não para de ter virose, você está sempre doente, resfriada, e você não sabe porquê, sua casa é impecável, é limpa, mas às vezes o cliente não tem consciência de que a casa não é higienizada, não matam as bactérias. E o que que acontece? Doença. Não tem jeito. Entendeu? Então, a importância de um desinfetante bactericida é importante, porque às vezes as pessoas compram no mercado, Laís, aquelas águas com cheiro e tal, ou o álcool sem seus 70, álcool aquele que é sem churrasqueiro, e passa por todo lado e acha que está matando bactéria, e as bactérias, além de tudo, quanto menos, quando você não usa alguma coisa bactericida, elas se proliferam, entendeu, o tempo inteiro. Então, por isso que as pessoas, às vezes, não param de ficar doentes, porque não higienizam a casa da forma adequada. E esse é o nosso trabalho, a gente tem tanto a profissional que faz esse trabalho, como a gente tem os materiais, a gente ensina a usar e tudo mais. Isso que é legal, né? Porque aí o pessoal pode optar, ah, quero receber aqui na minha casa uma faxineira lá da Planet, uma profissional que ela vai saber limpar, ela vai saber qual produto usar, que ele pode, né, contratar já a profissional com os produtos lá da Planet, ou não, não quero, eu estou em casa, estou aproveitando minha quarentena, vou limpar minha casa, mas pode adquirir os produtos lá na Planet também, que são produtos profissionais, vai receber toda a orientação do pessoal lá da Planet, você vai aprender a usar, e são produtos realmente efetivos. Então, isso vale a pena destacar, né, Marília? Exatamente, exatamente. São realmente os produtos que matam o que tem que matar, né? Faz o trabalho que tem que fazer, e isso não é só durante uma epidemia, que infelizmente a gente está passando, mas é sempre, porque virose que dá nas crianças e dá até na gente é o quê? É uma doença que é sempre constante, mas é falta de higienização, e às vezes não é limpeza, não é que a sua casa está suja, né? Então... Importante destacar isso. E é legal, né, a gente mostrar que realmente a Planet está preocupada com isso, está vivendo esse momento de acordo, né, realmente aí atualizando as suas funcionárias, seus funcionários para atender da melhor maneira. Então, o pessoal que se preocupar pode entrar em contato com vocês, né, Marília? É interessante a gente falar que nessa questão aí, como aconteceu tudo muito rápido, a gente fez alguns planos diferenciados, então a gente fez lá, a gente desmembrou, a gente tem alguns planos de horas. Então, às vezes o cliente fala assim, não, minha casa está limpa, eu só quero uma profissional que venha aqui fazer a higienização com seus produtos para ficar só higienizado, não quero faxina, quero só higienizar minha casa, meu apartamento. Então, a gente também vai ter lá durante, né, essa epidemia para você contratar por horas apenas. Que legal. E, Maíra, falando, aproveitando, né, transporte público, a gente tem uma grande preocupação, né, não só aqui na cidade de Marília, mas em todo lugar, o pessoal se preocupa muito com a questão do transporte público. Sim. É, muita gente utiliza, muita gente em um lugar só. E aqui em Marília, o pessoal adotou também ações, né, para serem mais efetivas aí no combate ao vírus, que são as higienizações dos ônibus. Inclusive, a Planet está fazendo esse trabalho, que eu já quero te parabenizar aqui, né, também. E, realmente, mostrar para o pessoal como tem sido feito esse trabalho para que as pessoas que estão nos acompanhando fiquem tranquilas quanto a isso. É, na verdade, assim, a nossa reunião de implantação é amanhã, né, nós vamos fazer a higienização do terminal, nós vamos ter uma equipe lá da Planet Limp, né, com o álcool gel e com os produtos específicos que são necessários ter. E a gente vai fazer a higienização. Eles faziam, eles estão, acho que estão fazendo duas vezes por dia, nós vamos fazer quatro a cinco vezes por dia. Então, a nossa equipe que está lá, a partir de quinta-feira, das oito da manhã às oito da noite, a gente vai estar higienizando. Quando entra, chegou um ônibus, a gente já entra, já higieniza, já sai com passageiro, já entra outro. Então, nós vamos fazer esse trabalho constantemente o dia todo. Que bacana. Maíra, obrigada pela presença aqui, obrigada pelas informações. E o pessoal está vendo aí, né, está aparecendo o telefone da Planet. Qualquer dúvida é só ligar lá, entrar em contato com vocês, que vocês também estão prontos, né, para esclarecer, para tirar todas as dúvidas. Com certeza, obrigada mais uma vez. Obrigada. Muito bem, orientações aí dadas, né, e a gente vai encerrando, então, essa edição do nosso programa Mulher. Quero, desde já, agradecê-los, né, pela companhia. E, claro, agradecer aos meus parceiros aqui do programa Mulher. Quero falar lá do Espaço Leandro Gustavo, o espaço que cuida de mim, que é responsável pela minha produção. E lembrando, né, que esses lugares estão também totalmente preparados aí para atender o Espaço Leandro Gustavo. Totalmente, toda equipe lá, né, preparada para atender durante esse período aí. Sempre seguindo a risca aí todos os meios de prevenção do coronavírus. Então, quero agradecê-los mais uma vez pela companhia, pela parceria aqui junto com a gente. E a gente se vê. Tenham todos aí um ótimo resto de semana e que sejamos muito fortes nesse momento aí de instabilidade pelo qual o nosso planeta passa. Desejo a vocês um ótimo resto de semana, um ótimo final de semana e a gente se vê. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. A gente se vê por fora não vai ver por dentro que ela é Programa Mulher com Laís de Araújo Oferecimento Unimar EAD Tradição e qualidade ao seu alcance Acesse unimar.br Matelar, móveis, decorações e planejados Conforto e qualidade na medida dos seus sonhos E Primor Lavanderia e Tinturaria Completa para você não se preocupar com nada